Fim de todos os pecadores, a Jesus o Salvador. Fim de todos os pecadores, a encontrar o Redentor. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planos paz. Ao deserto da beleza e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas em Lumpeto, dominando a força má. No caminho que é certo, isso a graça sempre dá. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito superno, pelo sangue que perdeu. Nem o mundo, pelo sangue que perdeu. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier na glória a buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus nos céus. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Legenda por Sônia Ruberti